Wellington Freitas, Rádio Urapuru, senador, parabéns por essa mais importante decisão do partido, o senhor comandando agora o partido. Eu digo, tenho dito que o senhor é uma das maiores lideranças do Estado do Ceará pela construção do trabalho que o senhor fez no Estado do Ceará. E agora esse projeto novo para reestruturar o partido, como ficará a Fortaleza, como ficará o interior? Será a base do governador o partido PDT? Fortaleza, obviamente, será um desses municípios. Em relação ao posicionamento político do PDT estadual, nós devemos, no começo de agosto, e faremos isso mensalmente, reunir o diretório para que o diretório se posicione. E com relação ao governo Amano de Freitas e os deputados, prefeitos que já são aliados, e aqueles que estão um pouco distantes, qual o trabalho agora a partir desse momento? Tendo em vista que tem deputados que decidem oposição, principalmente aqueles mais três chegados ali da Assembleia. Bom, o que nós queremos é que o PDT tenha uma posição, que seja uma posição tanto mais ampla possível, e na busca da unanimidade. Mas compreendendo que é natural, é normal da política, que haja alguma divergência. Primeiro, o partido vai se posicionar pelo seu diretório, isso não é uma tarefa da executiva, uma tarefa do diretório, qual é o seu posicionamento em relação à política estadual. Eu defenderei, é o que eu tenho defendido sempre, que a gente se realinhe a um conjunto de forças com os quais nós temos alianças históricas, desde a minha eleição para governador há 17 anos atrás. Como fica a parceria com o Ciro Gomes, seu irmão, em relação ao partido? No que depender de mim, o partido terá uma posição só, mas é natural, é respeitável e é necessário que a gente respeite opiniões de divergência. Senador, o que será que pode parar desse novo PDT? Não, não existe novo PDT, não existe novo PDT. O PDT está sob nova direção, como aquele seriado da... E não é nada de desmerecimento ao André, nem a qualquer outra pessoa. O que há é uma preocupação de que o sentimento majoritário do partido seja respeitado. E, na principal questão, que é a nossa relação no arco de forças políticas estadual, há um desejo majoritário do partido da gente recompor as nossas relações. A minha entrada... Traz calmaria para a política de Ceará, principalmente os prefeitos aliados? Bom, quem vai dizer isso são os prefeitos, né? Quem vai dizer isso são os prefeitos. O que eu desejo é isso. Compreendendo e já antecipando que vai ser impossível a gente conseguir reunir em todos os municípios o mesmo arco de forças. Porque os municípios têm uma característica própria, têm uma história, têm uma correlação de forças, têm amizades e inimizades, disputas e alianças que independem da estrutura estadual do partido. É óbvio que, se houver uma disposição, que é o que eu vou procurar, do PT, do PSD, do Republicanos, do PP, do PSB, da gente estar junto em maior número de municípios possível, isso vai facilitar. Isso vai facilitar. É isso que eu defenderei. O governador Mano de Freitas, eu tenho dito, ele tem um grande desafio, a substituição de Camilo, e Camilo, quando substituiu o senhor, o senhor e o seu irmão indicaram o Camilo. Como é que o senhor visualiza o mandato do governador Mano diante dos grandes desafios, tendo em vista que o senhor entregou um Ceará bom, um Ceará bom para o Cearesse, e Camilo deu sequência, é o Mano, o que é que o senhor espera, já são seis meses, o que é que o senhor espera do governo Mano, que possa ter uma marca tão grande como teve o senhor no Ceará? Bom, muita generosidade sua aí. Procurei servir, me dedicando de forma integral à responsabilidade. O Camilo também é uma pessoa que é reconhecido como um grande gestor. o Mano certamente tem um desafio, mas eu vou fazer minhas, as palavras dele. Ele disse que está em andamento no Ceará um projeto que começou lá atrás, com o PDT, conosco, que o Camilo deu sequência, e que ele quer dar continuidade, sempre melhorando o que precisa ser melhorado, dando sequência às boas políticas, que o Ceará tem reconhecidamente, a nível nacional e até internacional, uma política voltada para a educação, que nos coloca como referência, uma política voltada para a saúde, que faz do Ceará um modelo pelos seus hospitais regionais. Eu comecei lá atrás com três, o Camilo deu sequência, concluindo o de Kixeramubim, implantando de limoeiro e iniciando já bem avançado o metropolitano e as policlínicas e os centros de especialidades odontológicas e esses consórcios regionais, que é uma forma inovadora de gerir saúde, principalmente no que é, no que diz respeito ao seu custeio, sempre com desafios a serem enfrentados. O Elmano vem fazendo já, com pouco tempo, marcas importantes nessa área ambiental, ele tem compromisso com esse setor, tem um conjunto de compromissos e de demandas nas diversas áreas, ele quer universalizar o ensino médio em tempo integral no Ceará, a obra que foi iniciada lá atrás com as escolas de educação profissionalizante, que o Camilo deu sequência com o ensino médio regular e que ele quer agora universalizar. As parcerias nessa área da educação também com municípios têm evoluído no sentido da gente até poder apoiar os municípios no sentido de que eles universalizem também a saúde ou a educação na escola em tempo integral. O Elmano tem compromisso com essas obras estruturantes no Estado, ele quer duplicar o eixão das águas, ele quer duplicar um acesso de Fortaleza até o sul do Estado com rodovia duplicada, não só essa BR, mas com participação do Estado nisso. Enfim, cada uma das áreas eu posso dizer do que foi feito, do que foi feito, foi iniciado, do que se deu sequência e do que o Elmano quer fazer. Então, isso são palavras dele. Agora, eu acho que pelo início do governo dele me dá segurança de que ele está no caminho certo. Ele compôs uma equipe de gente com competência, ele tem ampliado a possibilidade de parcerias com o governo federal e vai ter um momento, pela natural vinculação, por serem do mesmo partido, vai ter a possibilidade de ter muito respaldo federal para as ações aqui, o Ceará precisa disso. E tem procurado na política fugir das polêmicas, fugir das confusões e procurar reunir consenso. Até mesmo a oposição hoje tem dado um voto de credibilidade ao Elmano. Então, eu acho que são fatores que vão se ligando e que me dão a impressão de que ele fará um grande governo.